Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre contos. Vamos analisar alguns dos elementos que constituem o conto enquanto gênero discursivo literário. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui ajudando vocês a construírem os conhecimentos pertinentes à disciplina de língua portuguesa e literatura, direcionado para o oitavo ano, e vamos ver o que que nós elaboramos aqui de slides para poder contribuir com a nossa discussão proposta nesse vídeo. Então, para início de conversa, qual a importância da leitura na sua vida? Quanto tempo você dedica à leitura de histórias, como as de um romance ou de um conto, por exemplo? Você acredita que podemos entender mais sobre nós e as outras pessoas por meio da leitura? Então, trouxemos aqui uma reflexão sobre a importância da literatura, a importância de nós desenvolvermos um hábito cultural, cotidiano, de fazer a leitura de textos literários, né? E por textos literários nós podemos entender contos, crônicas, fragmentos de romances ou romances na íntegra, né? Que são aí os textos da literatura que contribuem para que nós possamos conhecer outras experiências de vida, viajar por lugares que desconhecemos, né? Porque nesses textos narrativos a gente tem a descrição do espaço onde os fatos acontecem e, consequentemente, a gente consegue abrir aí um campo imaginativo, visualizando mentalmente como que ocorre a sucessão dos acontecimentos nesses espaços, nesses ambientes, nesses cenários, né? Então, o conto nos permite viajar para lugares nos quais nós nunca viajamos, né? A gente não conhece esses lugares, mas por meio da descrição que vem ali no enredo da narrativa, né? O enredo, lembrando que é a sucessão de acontecimentos, a gente consegue conhecer vários lugares, várias formas de viver, né? São várias formas de existir e interagir com o outro, né? Nas nossas inter-relações sociais. Então, é muito importante a leitura, ela amplia o nosso repertório linguístico, cultural, faz com que nós possamos nos apropriar de novas palavras, novos termos, novas expressões e conhecer a cultura do nosso povo e outras culturas de outros povos, de outras etnias, né? Então, nesse sentido, que a gente enriquece como ser humano também, né? Consequentemente, não é só o nosso repertório linguístico, cognitivo, cultural e literário que fica enriquecido. Nós crescemos enquanto pessoas, ok? Então, fica essa reflexão já para o início, né? Desse vídeo. Então, a gente sugere a leitura do conto Nem Tudo o que o Seu Mestre Mandar, escrito pela Rosane Pamplona. Está aqui referenciada a indicação para vocês fazerem a leitura desse conto na íntegra, tá? Uma curiosidade que a gente trouxe aqui é que o título Nem Tudo o que Seu Mestre Mandar é irônico, pois ele vai de encontro ao que acontece no enredo do conto, no qual os discípulos fazem exatamente tudo o que o mestre manda. Você se lembra o que é ironia? Então, são figuras de linguagem, né? A ironia consiste em afirmar o contrário do que se pensa, né? Então, a gente sabe que os contos, os textos ficcionais, eles são recheados por essas figuras de linguagem e a ironia não é diferente, né? Ela também traz ali uma possibilidade de provocar um humor de uma forma irônica dizendo o contrário do que se pensa, né? Então, fica aí a nossa sugestão de leitura de conto para vocês. Agradeço aí por terem participado, espero que tenham gostado e até breve!